Música Olá, bom dia! Estamos de volta com mais um exclusivo programa RC Vips, gravado daqui do It Club Night Bar do Tambaú Hotel. Bom dia, Adriana! Bom dia, Ricardo! Bom dia pra você que está em casa no programa de hoje, um assunto polêmico e interessante. Nossa, qual é? Canários Medicinal com o doutor Estevam Luiz. E tem mais! E tem mais! Nós compramos aí um bate-papo super delicioso com o chefe David Xavier. E mais! Vamos pra São Paulo novamente conferir a Casa Cor São Paulo, né? Agora focada nas cores, a convite do Mundo das Tintas. Tudo isso a partir de agora no programa RC Vips, que é o seu estilo de cinta. Música Quais os riscos e benefícios do uso da Cannabis Medicinal? Confira a entrevista com o doutor Estevam Luiz. Música Nosso quadro Bem Viver de agora vai tratar de um assunto polêmico, que por isso mesmo tem que ser debatido, discutido, esclarecido. Eu estou falando da Cannabis Medicinal, que traz um bem danado, mas existe aí todo um problema de regulamentação. Aqui ao meu lado o doutor Estevam Luiz, ele que é endocrinologista, nutrólogo, e vai contar pra gente um pouco dessa história. Um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite, Adriana. Imagina, nós é que agradecemos a presença. Doutor Estevam, a verdade é, quando a gente fala em liberação da Cannabis Medicinal, tudo é muito confuso. As pessoas pensam que é a maconha propriamente dito, que é o uso para recriação, quando na verdade a Cannabis Medicinal, ela pode ser muito benéfica para várias doenças. Estou certa? Certíssima. E gera muita confusão quando se fala em Cannabis. A Cannabis nada mais é do que uma planta, que é a planta Cannabis, que vai fornecer substâncias que são usadas dentro da medicina para fins medicinais. Essas substâncias, as duas principais substâncias extraídas dessa planta, da planta Cannabis, é o Cannabidiol e o Tetra-Hidro-Cannabinol, que é o CBD e o THC. E que são indicados para que tipo de doença? Então, essas substâncias, quando são administradas ao nosso organismo, elas vão atuar num sistema chamado, um sistema super novo, descoberto há 25 anos, que é tão importante quanto o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema pulmonar. Então, ela atuando nesse sistema, ela vai promover o equilíbrio, o CBD e o THC. O CBD é o que é mais divulgado pela ação não psicoativa que o THC dá, promove. Então, quando se fala na Cannabis medicinal, hoje se fala em CBD, mas existe também um pouquinho do THC, que é para potencializar esse CBD e ao ser administrado no nosso organismo, ele vai promover o equilíbrio. Então, se o organismo está com, por exemplo, crises convulsivas, essas substâncias, ela vai atuar no sistema endocannabinoide, promovendo a parada dessa convulsão. Ela vai promover o equilíbrio. Daí o encanto de uma substância fitoterápica, porque é retirada de uma planta, com todo esse poder. As principais indicações são na crise convulsiva, no Alzheimer, no Parkinson, no espectro autista, na depressão, na ansiedade, no diabetes, nas doenças inflamatórias intestinais. Então, quando o organismo se encontra num processo que a gente chama de desequilíbrio, ela entra ali para promover esse equilíbrio. É muito bom, tem que ser deixado bem claro. Cannabis medicinal são os extratos, os óleos colhidos da planta cannabis para fins medicinais, numa quantidade pequena. E mesmo sendo pequenas, elas, quando entram no organismo, elas promovem o equilíbrio. Uma coisa que eu fiquei curiosa, que eu não perguntei, esse novo sistema descoberto há 25 anos, tem nome? Tem, é o sistema endocannabinoide. Para vocês terem ideia, quer dizer, tão importante quanto o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema pulmonar, que foi descoberto agora. Então, a partir dessa descoberta, em 1994, não existe nem livros falando sobre ele. A gente encontra em artigos científicos, em coisas mais recentes, porque nos livros ainda não foi incorporado. É, curioso, gente. E assim, parece que no Brasil existe toda essa resistência nessa regulamentação, mas nos Estados Unidos é muito bem aceita. É muito bem aceita nos Estados que permitem. No Canadá, ele é bem mais aceita, porque no Canadá engloba o país inteiro. Nos Estados Unidos, alguns Estados permitem o cultivo e a comercialização, outros não, são proibidos. Aqui no Brasil, precisa-se de uma autorização dada pela Anvisa. O médico tem que preencher uma documentação, informando a indicação do paciente e a receita do paciente. O paciente entra em contato com a Anvisa e pede essa autorização. Uma vez, com essa autorização, ele é apto a comprar a cannabis medicinal. Não aqui no Brasil? Não, não. Aqui tem? Aqui tem, aqui em João Pessoa, nós temos a Abrace, que é uma ONG, sem fringos lucrativos, que é o único local no Brasil que permite o plantio, a coleta e a fabricação do óleo para venda de pacientes. Gente, olha que coisa interessante. Interessantíssimo, né? Agora, se faz bem para a humanidade, por que não? Hashtag por que não, né? É, essa hashtag aí também fica martelando na minha cabeça. Olha, parece que em setembro vai ter um evento também promovendo esse debate. Isso, dia 14 de setembro, aqui em João Pessoa, eu estarei promovendo um evento sobre cannabis medicinal para prescritores que queiram aprender um pouco mais sobre a medicina canábica. Em agosto, vou fazer uma palestra falando sobre o uso da cannabis no transtorno do espectro autista. Também criei o instituto, que é o Instituto de Medicina Canábica, que presta toda assistência para pacientes e médicos no que diz respeito a cannabis medicinal. Vocês podem acessar através do site www.medicinacannabinoide.com.br. Todas as informações estão lá? Todas as informações, palestras, de cursos que nós estamos promovendo pelo Brasil inteiro. Gente, que bacana essa luta sua. E certamente muitos pacientes estão aplaudindo essa iniciativa. Com certeza, muitos assim. Foi a partir do workshop do mês passado que eu fiz de uma maneira despretenciosa para um grupo de médicos. A aceitação foi muito maior do que eu imaginava, então foi eu decidi fazer esse workshop de uma forma de uma educação continuada. Isso. E promover em várias cidades do Brasil. Já estamos com Recife, aqui em João Pessoa, São Paulo, eu devo voltar, Salvador e Manaus. Gente, olha que maravilha. Está aí o site, mais uma vez, do Dr. Estevam Luiz, o Instagram dele, para qualquer dúvida que você tenha. Com certeza, pacientes com esse tipo de doença e que sabe que pode ter uma melhora considerável com o uso da cannabis medicinal, está aplaudindo essas suas ações. E é bom que a sociedade, que você que está aí do outro lado, se informe antes de criar um preconceito, não é isso? Exatamente. O grande problema da cannabis hoje medicinal é o preconceito, literalmente. Então, pré-conceito, você fala de uma coisa que foi colocada na sua cabeça, que era uma droga, que na verdade é uma substância para fins medicinais. Está vendo? E com a origem fitoterápica, vale salientar. Muito bom deixar isso bem claro. Quadro Bem Viver, gente. Está vendo que bacana que é? Passando para você informações desse naipe. Muito obrigada por hoje, pelos esclarecimentos, viu, doutor? Com certeza. Numa próxima oportunidade, traremos ele de volta ao programa. Beijo para você, até o nosso próximo quadro. Bem Viver. Muito esclarecedora essa entrevista com o doutor Estevam Luiz, não é não? E no próximo bloco, o assunto é gastronomia. Não saia daí, porque é um minuto só. E no próximo bloco, o assunto é gastronomia. E no próximo bloco, o assunto é gastronomia.